Bom, e ontem, né, em Campo Grande, aconteceu a segunda edição do RCN Agro 2022. Bom, e dessa vez foi a especialista em gestão de risco e commodities agrícolas, Roberta Pafaro, que palestrou. O pessoal de Campo Grande fez a cobertura completa e a reportagem é da Isabelle Mello. O público estava empolgado com a palestra no auditório da FamaSul. Cerca de 200 pessoas compareceram à segunda edição do RCN Agro 2022. O veterinário, Rodrigo Piva, não conhecia a palestrante, mas ficou interessado no assunto e na experiência de Roberta Pafaro. É importante a gente entender essa parte técnica das commodities, dos gerenciamentos de risco, da governança, das empresas que estão negociando e movimentam todo esse mercado. A advogada ligada ao setor do agro, Thais Almeida, veio com a equipe do escritório à palestra. Já atenta aos assuntos que poderia agregar para atender melhor os clientes. Para nós é muito importante aprofundar mais conhecimento sobre este assunto, para poder prestar uma assessoria ainda melhor para os nossos clientes. Nós temos vários clientes do agronegócio, então é muito importante para nós aprofundar esse conhecimento. Sabendo a importância da gestão de risco na pecuária, Márcio Alves estava ansioso para entender como atuar melhor nesse setor. A gestão de risco é muito importante hoje, é uma ferramenta que poucas pessoas utilizam e tem que ser amplamente utilizada. As margens são muito apertadas hoje na pecuária, eu trabalho com pecuária, então é fundamental. Principalmente quem mexe com pecuária intensiva, que é uma tendência muito forte hoje de crescer na pecuária, a intensificação da pecuária tem que ter gestão de risco. Roberta Páfaro falou sobre como aproveitar o momento de transformação e incerteza para garantir lucratividade e usar o mercado ao nosso favor. O meu objetivo não era falar o economês ou então trazer números e falar mais do mesmo, mas que eles possam sair daqui com a ideia de que o mundo está em transformação e como é que o agro brasileiro pode contribuir e também aumentar a participação de uma maneira geral em diversos países, trazendo novos produtos, utilizando a tecnologia, utilizando a transformação tecnológica e também essa questão geopolítica. Parceria de sucesso, o evento contou com o apoio de vários patrocinadores. Augusto Tinoco, consultor de vendas da Campai Toyota, disse que houve uma interação importante entre os públicos. É essencial essa parceria, porque é o público voltado totalmente à nossa marca. O agronegócio é muito forte hoje para a empresa Toyota Brasil e nós temos ótimos produtos que atendem esse mercado já com grande potencial. Na Morantigo, segundo a gerente de projetos do Grupo Atala, Fábio Apadovese, a parceria com o Grupo RCN de comunicação casou com o momento, visto que o Grupo Atala trabalha voltado ao segmento do agro. A gente trabalha na parte de agropecuária, de plantio de soja e também trabalhamos com a exploração de madeira. Então temos as florestas e agora a gente está trabalhando com processamento. Então isso tem muito a ver com o nosso negócio, com a cultura do nosso estado e com aquilo que a CBN traz para a gente também. Então o Grupo RCN é um grupo de muita credibilidade, assim como a nossa empresa, que está no mercado há mais de 57 anos, então a gente entendeu que não tinha uma forma melhor de a gente se mostrar para o mercado a não ser vinculando com um grupo de tanta respeitabilidade. Então acho que assim nasce a nossa parceria. União de longa data, a 067 Vinhos esteve presente em mais um evento do Grupo RCN. Para o sommelier da marca de vinhos Sumato Grossense, Diego Amaro, a parceria funciona como uma vitrine. A CBN já é muito importante para nós desde o início da parceria. Em parte da divulgação das duas marcas em conjunto, uma divulga a outra, mas para nós é muito importante que alcancemos o máximo possível, principalmente no Mato Grosso do Sul agora. Já estamos alcançando outros estados agora do Brasil e fora do Brasil também. Mas não há como falar de vinho sem falar de agro. O vinho ele é agro. Então a parte mais importante do vinho e o que ele expressa é a terra. Sucesso nas parcerias e sucesso na palestra. O público saiu animado com os ensinamentos de Roberta Páfaro. O pecuarista José Afonso não conhecia o trabalho de Roberta e saiu encantado com toda a experiência da economista especialista em gestão de risco em commodities agrícolas. O mercado das exportações, do movimento de soja, de milho, coisas inclusive que eu não tinha conhecimento e que eu consegui captar por aqui. Advogado João Augusto Neves também aproveitou a palestra para entender o mercado e impulsionar o contato direto com os clientes. Trazendo ferramentas para que o produtor que está começando a sair daquela ótica somente de produção começasse a se inteirar do mercado, buscando mecanismos de proteção para a área dele, para a atividade principal dele ali. Participativo durante a palestra, ganhando até um livro da palestrante, Luiz Carlos Fernandes, consultor de novos negócios, disse que já aplicava alguns ensinamentos repassados por Roberta, mas que a experiência da economista o fez olhar para o setor de uma nova maneira. O agronegócio é uma empresa sem teto, é a céu aberto. Estamos sujeitos a climas todos. E ela veio falar justamente da parte de como o produtor evitar riscos à toa. Falou de rede, como assegurar, como investir, como ser conhecido lá fora, quais os produtos que nós temos que produzir para o mundo. A segunda edição do RCN Agro 2022 foi um sucesso. O público saiu contente, muita informação e o próximo evento já tem data marcada. Dia 25 de outubro, também aqui em Campo Grande, com o Carlos Júlio, que estará em Três Lagos no dia seguinte, dia 26. Todo o cronograma completo e mais informações, você confere no nosso portal RCN67. Legenda Adriana Zanotto